Saí por aí Seu jeito louco me conquistou Não tem mais jeito, me encantou Agora aguenta, coração, por essa paixão Você mexeu comigo, isso é um perigo Não dá pra escapar do seu jeito bandido Meu coração tá de castigo Querendo te amar Ah, o que tiver que ser, será Nada de se irá mudar O nosso amor combina Te amo menina O que tiver que ser, será Nada disso irá mudar O nosso amor combina Te amo menina Seu jeito louco me conquistou Não tem mais jeito, me encantou Agora aguenta, coração, por essa paixão Você mexeu comigo, isso é um perigo Não dá pra escapar do seu jeito bandido Meu coração tá de castigo Querendo te amar Ah, o que tiver que ser, será Ah, o que tiver que ser, será Nada disso irá mudar O nosso amor combina Te amo menina O que tiver que ser, será Nada disso irá Nada disso irá mudar O nosso amor combina O nosso amor combina O nosso amor combina Que ser, será Nada disso irá mudar É o céu A CIDADE NO BRASIL